E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula falando sobre a constante de equilíbrio. Bom, temos aqui este exercício, escreva a expressão da constante de equilíbrio para. E temos aqui, temos uma equação química aqui, letra A, e aqui embaixo uma outra equação química, letra B. Se vocês puderem, dá uma pausa no vídeo e faz esse exercício, tentem fazer da forma que vocês acreditam que está certo. Depois você põe para rodar e vê se bateu com o resultado que eu vou colocar aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Temos aqui, letra A, temos os reagentes e os produtos. Então vamos colocar aqui em cima, para a gente saber quem é quem. Os reagentes aqui e os produtos aqui. Bom, pessoal, se vocês perceberem bem, essa equação não está balanceada, né? Porque temos aqui nos reagentes dois átomos de hidrogênio, dois átomos de iodo e aqui nos produtos temos um de hidrogênio e um de iodo. Então a gente tem que colocar aqui na frente um coeficiente estequiométrico 2 aqui para balancear essa equação, tá bom? Se você for fazer uma constante de equilíbrio para uma equação química que não está balanceada, sua constante de equilíbrio vai estar errada, tá bom? Porque na constante de equilíbrio você precisa saber quais são os coeficientes estequiométricos. Então vamos lá. Constante de equilíbrio, pode ser K e Q, pode ser K ou pode ser KC, tá? Eu gosto de representar com K e Q, constante de equilíbrio é igual. Como os reagentes e os produtos estão na forma gasosa, ó, então a gente vai fazer a representação da constante de equilíbrio na forma gasosa, onde a gente vai ter que colocar um P de pressão aqui na frente, tá? Então eu coloco pressão dos produtos primeiro, fica aqui em cima produtos, pressão do HI elevado ao quadrado, tá bom? Isso aqui é parênteses, tá bom pessoal? E sobre a pressão do H2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, como seu coeficiente é 1, né? Não tem nada aqui na frente, é 1, então aqui é elevado a 1, você não precisa ficar colocando elevado a 1. Multiplicado pela pressão do gás de iodo, I2, certinho? Elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que no caso também é 1, não precisa colocar. Vamos para a letra B. Então vamos aqui. Aqui temos cadmium, né, 2 mais aquoso, mais bromo, o ânion do bromo, né, não pode esquecer do menos aqui, aquoso, fazendo o equilíbrio químico aqui com CDBR4, 2 menos, aquoso. Beleza, então vamos começar aqui a formular essa constante de equilíbrio. Esse aqui está meio torto, pronto. É o seguinte, constante de equilíbrio, vou colocar agora como Kc, tá? Vamos variar um pouco o símbolo da nossa constante de equilíbrio. Kc é igual... Produto primeiro, vou colocar os produtos aqui. CD, ó, só tem uma coisa, ó, eles estão todos aquosos agora, não estão mais gasosos. Então quando a gente vai formular essa expressão, né, da constante de equilíbrio, agora a gente não coloca mais aquele P de pressão. E sim, vamos colocar colchetes aqui, tá bom? Porque esse colchete simboliza a molaridade, mol por litro, né? A forma, como a forma é aquosa, a gente vai colocar colchete por causa de mol por litro. É a concentração de soluções aquosas. Então vamos lá, ó, concentração de CD... Opa, CDBR4, 2 menos... Não tem coeficiente equilíbrio aqui na frente, a gente não eleva nada. Esse 2 menos tem que ficar aqui dentro do colchete, né? Ele não vai vir pra fora. Só vem pra fora o que é coeficiente equilíbrio. Como o coeficiente aqui é 1, ele vai estar elevado a 1 aqui fora, e 1 a gente não precisa representar. Agora vamos pros reagentes. Também tá na forma aquosa, então a gente vai colocar aqui, ó, CD2+, Cadm2+, multiplicando, tá? Aqui a gente não soma, multiplica. Mesmo que na equação química a gente tenha um sinal de soma aqui, na expressão, né, da constante equilíbrio é sempre multiplicação, tá? O Cadm2+, multiplicando pelo BR menos. Como a constante... Como aqui o coeficiente equilíbrio é 4, então a gente eleva a quarta, beleza? É isso daí, pessoal. Então vamos voltar aqui pro nosso exercício. É isso daí e até a próxima videoaula de Química Geral. Química Geral.